Charles Dubronx e Michael Chandler, ambos com mais de 10 anos de estrada, fazem a luta mais importante das suas carreiras nesse sábado, no Texas, perante uma arena aparentemente lotada. A grande pergunta no momento, então, é quem vai suceder Habib Nurmagomedov e ficar com o cinturão vago dos leves no UFC 262? Na super prévia hoje, vamos ver como esses dois casam tecnicamente pra vocês chegarem às suas próprias conclusões. Pra começar, a diferença na compreensão física. Charles tem 1,78m de altura e 1,90m de envergadura. Chandler é menor e mais curto, tem 1,72m de altura e 1,80m de envergadura. Mas se bobear, pesa até mais do que o Charles em off, porque um é esguio e o outro é tarracado. É importante entender essa diferença, porque isso influencia muito no jogo de cada um. O Chandler, por exemplo, tá acostumado em ser sempre o cara mais curto. Tanto que não faz o jogo da distância, da espera. Ele parte pra cima, domina o centro do octógono, tenta ser o bully. Caras com esse perfil estão sempre muito próximos, na cara dos oponentes. Quem faz isso muito bem, por exemplo, é Alexander Volkanovski, o campeão dos penas. E no caso do Chandler, ser ultra agressivo não gera tanta preocupação, porque ele tem wrestling melhor do que 99% da categoria. Então é um cara que fica muito confortável em partir pra cima e trocar porrada. Até por isso, ele desenvolveu tanto nos últimos anos dentro desse setor. Hoje, ele é um dos melhores produtos que Henry Rooft, o famoso kickboxer holandês, já produziu para o MMA. É bem notável como nos últimos anos, Chandler foi de um wrestler pragmático pra um nocauteador visceral, capaz de trocar mais duas bases. Tanto que as suas três últimas vitórias foram por nocautes no primeiro round. Aí vem o primeiro grande desafio pro Charles, não engolir golpes limpos logo no início. Uma forma de driblar esse poder de fogo seria botando pra baixo logo de cara, mas a chance dele transpor o wrestling do Chandler é muito, mas muito baixa. Aí é sendo a primeira luz amarela, porque recentemente o Charles deu uma entrevista pro PVT dizendo que o Chandler é previsível, só tem uma mão dura. Sim, de fato, o gringo pega melhor com a direita, tanto que ele é destro, né? Mas vale notar que tanto o Dan Hooker quanto o Ben Henderson foram à lona com golpes de esquerda, a mão da frente. Então, se o Charles estiver marcando apenas uma mão e que tá tranquilo, circulando pra sua direita, a esquerda do Chandler pode dar ruim. O plano A do Chandler, então, não é segredo, é encurtar a distância e botar mão dura no Charles, tentando vazar aquela guarda que já foi problemática no passado. O plano B já é mais perigoso. Se não arranjar nada em pé, Chandler pode recorrer ao feijão com arroz, o wrestling. Bota o Charles pra baixo e tenta o ground and pound, mas o risco aí é óbvio, né? Oferecer o pescoço e os ligamentos pra alguém com 14 finalizações só no UFC. Mas antes que vocês se animem demais, Chandler nunca foi finalizado em 27 lutas profissionais de MMA, e pelas minhas contas já enfrentou 9 faixas pretas de jiu-jitsu. Brent Primos, um faixa preta de jiu-jitsu de alto nível, já esteve mochilado no Chandler depois de aplicar knockdown e não conseguiu o tap. Já o japonês barra brasileiro Goichi Amaushi, outro faixa preta de altíssimo nível, cumprido igual o Charles e com 20 finalizações no MMA, fez guarda contra o Chandler durante boa parte de uma luta de 15 minutos e não arranjou muita coisa. O próprio Daniel Cormier, que hoje é comentarista da ESPN, acredita piamente que o Chandler vai botar pra baixo e tentar neutralizar o Charles no solo. Não é impossível, mas tem sempre o risco da guilhotina, do triângulo de mão, do triângulo convencional, etc, etc. Foi assim, inclusive, que o Kevin Lee cansado tentando quedar, caiu. A gente tinha esse mesmo tipo de dúvida logística antes de Usman vs Durinho, e o Durinho tava muito certo que se botasse uma mão dura, Usman no piloto automático voltaria a ser wrestler, Durinho o pegaria e seria campeão. Mas o que aconteceu foi que o Usman, no momento ali de pânico, não foi, porque tava bem ciente dos riscos envolvidos. Por isso que mesmo se tratando de um duelo entre dois grapplers, acredito que a trocação vai ter um papel fundamental, crucial, pra determinar o campeão no próximo sábado. Como botar o Chandler pra baixo não é muito provável pro Charles, a não ser que ele puxe pra guarda, a chave pra levar a luta para o seu mundo pode muito bem ser machucando o americano em pé, seja com mãos, cotovelo, joelhos ou chutes. Aí se a queda passa a ser a única saída pro Chandler, num momento já com o psicológico meio abalado, né, por ter perdido a disputa em pé, fica tudo muito mais fácil pro Charles. Lembro muito bem de Fabrício Verdun versus Cain Velasquez, onde o americano entrou pra lutar kickboxing, né, deixou o wrestling de lado exatamente pela ameaça que o jiu-jitsu do brasileiro representava. Quando o Verdun levou a melhor na trocação no jogo da distância, Velasquez ficou sem alternativa e ali tinha uma guilhotina o esperando. Por isso é tão importante a batalha geográfica logo no início. Tanto o Charles quanto o Chandler são bem agressivos, gostam de tomar o centro do octógono. Mas obviamente só um vai conseguir, e se o Chandler estiver andando pra trás com o peso nos calcanhares, ele perde a plataforma de lançamento, a impulsão, a força. Grande parte do sucesso do Charles nos últimos três anos, além da maturidade, tem a ver com a parte física, ele tá muito mais forte como o peso leve. E é a melhora exponencial na trocação, a defesa do Charles não é mais tão vazada. Hoje ele mexe cabeça, se protege melhor e se movimenta muito mais também. Mas nesse caso aqui, se o Chandler o fizer andar pra trás, ainda que a defesa tenha melhorado, não é prudente testá-la, porque basta conectar uma mão pra acabar a luta. Sinceramente, acho que sábado a melhor defesa pro Charles é o ataque. E como ele não se importa tanto em ser derrubado, pode ser ainda mais agressivo. Por isso aqui ligo a segunda luz amarela, porque o Charles tá falando muito nas últimas semanas de pegar o Chandler de encontro, ou seja, tentar reagir a algo que o americano lançou antes, né? Ou seja, quem tá tomando a iniciativa é o outro. É bem verdade que foi assim que o Patrício Pitbull nocauteou o Chandler com uma mão direita e que o Brent Primos deu o knockdown no Chandler com a mão esquerda. Mas repito, foi dessa exata mesma maneira, de costas pra grade, que Ben Henderson e Dan Hooker caíram. Aí olha o perigo, o Charles pode, por exemplo, topar andar pra trás e ficar... Ele gosta de marcar, né? Levantando os joelhos pra tentar pegar uma joelhada de encontro quando o Michael Chandler for mudar de nível pra uma queda. Mas pode ser que essa queda não venha, venha uma finta de queda e suba com overhands. Acho mais jogo pro Charles partir pra cima, porque foi exatamente assim que ele complicou os últimos adversários e até conseguiu encerrar rápido as lutas. Sendo que se a luta alongar, na teoria, Chandler leva vantagem. Essa é a primeira luta de 5 rounds da carreira do Charles. E o Chandler já se preparou pra 9 dessas. Enfim, é uma luta bem complexa em que o Charles é ligeiramente favorito nas casas de apostas. Acho justo, faz sentido, mas pessoalmente daria um pequeno favoritismo também para o Chandler, pra uma junção de 3 fatores. 1, a capacidade de nocautear com um golpe singular. 2, gás comprovado pra 5 rounds. E 3, poder decidir se a luta vai rolar em pé ou no chão. De toda forma, os odds estão tão apertados pra essa luta, ela é tão parelha, né? Tão equilibrada, que nem vale muito a pena você correr risco de apostar qualquer grana que seja, né? Porque o retorno vai ser bem pequeno. De toda forma, eu quero saber de vocês. Em quem vocês apostariam, em quem vocês botariam grana nesse sábado? Charles do Bronx ou Michael Chandler? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que nesse mês de maio serão sorteadas 6 camisas do 6º round para os membros que também participam do nosso conteúdo, né? Têm acesso a conteúdo exclusivo e principalmente ajudam o 6º round a continuar crescendo, né? Vem uma câmera nova aí. Eu vou mandar essa câmera pro Carrano. A gente vai conseguir fazer lives de alto nível. Esperem. Vem mudanças aí num futuro próximo. Não percam também a resenha de ontem. Falei sobre Tony Ferguson e Ronaldo Jacaré, que lutam nesse mesmo UFC 262 e estão de costas pra parede, né? Com a faca no pescoço, precisando da vitória a qualquer custo. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Como sempre, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Lembrando que nesse sábado tem a live dos membros. Sábado à tarde eu respondo as perguntas de vocês ao vivo aqui sobre esse mesmo UFC 262. Tchau, tchau e até lá.